Olá, eu sou Jair Ribeiro, estamos na Zona Rural Codoense, localidade Achichá. O secretário Antônio Zaidan e a equipe foram convidados a participar de um dia de campo através da fazenda Nossa Senhora Aparecida. E você vai acompanhar agora no nosso plantão. Vem com a gente! Estamos aqui hoje visitando a fazenda Nossa Senhora Aparecida, que temos como proprietário o Sr. Paulo Rocha, que anteriormente já estivemos aqui juntamente com o nosso querido prefeito de Codó, Dr. José Francisco, tivemos uma receptividade salutar. E agora hoje, dia 2 de junho, estamos novamente aqui fazendo uma visita de campo com várias pessoas da área do agronegócio. Nós sabemos que o Brasil sem o agronegócio não funciona. Temos certeza absolutamente, são dois setores de vital importância para o país, é o agronegócio e a agricultura familiar. Codó, Maranhão, tem um grande futuro pela frente. Eu digo assim, que o futuro do Maranhão e do Codó está chegando. E veio para não ir embora, vai continuar. A cidade vai alavancar, só tem a crescer. E o agronegócio, todo mundo sabe que todo mundo precisa de comer, tanto nós como animais. E vem de onde? Vem da terra. E a terra que nós temos. E a terra que é mais produtiva que a terra lá do Mato Grosso, mais produtiva que a terra de Pará, todo lado. Aqui a gente produz, já no primeiro ano, sai uma produtividade alta. Gostaria de agradecer ao secretário de Agricultura, Zaidan, que está aqui conosco, acompanhando esse dia muito importante para o nosso município. Porque a nossa região é uma região que ainda está crescendo, uma região promissora e está vindo forte a agricultura. Mato Grosso do 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 Mato Grosso